Música Oh, mas no vídeo eu tô não Muda o rumo no espaço Assim é o dedinho de você mulher Vai mudando de amor Destruindo a esperança Leviana e volume é o sábado que quer Esta sua incerteza Vai deixando que o ódio Transforma em tragédia Entre dois rivais Ao fim desta comédia Um vai preso e outro morre Será tarde demais Quando eu vejo o seu lábio Sinto ele molhado Porque outra boca você já beijou Cada vez que me abraça Sinto louco, ciúme Porque sei que outro você abraçou É você a culpada Se este ciúme Leva-me em luta de morte Contra o meu rival Sua alma de pedra A distinta e remorso Foi causar tanto mais A distinta e remorso Se este ciúme Deus te abençoe, meu bem, hoje é um dia feliz pra você Mesmo sofrendo essa dor, essa fase eu quero dizer Quando estiver em feito o arcar, de Grinalda é um lindo véu Recebendo a aliança de outro, que me caia a glória no céu No momento que ouvir a bênção, as palavras do grande senhor Lembrará que fez o juramento, com ternura e tanto amor Sentir a mamar cor em seu peito, quem soluça, recorda de mim Vai sentir o nó na garganta, não terá voz pra viver assim Na igreja entre os convidados, lá estarei pra de noiva te ver Se ficar nos meus olhos verá, uma lágrima triste correr Pois ali morreu uma existência, uma vida que chegou ao fim Peço a Deus que domine meu vaso, é o que resta do padre por mim Você chora, chora, chora Você chora, você chora, é pra me enganar Você chora, 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 e também quer me fazer chorar Já sofri bastante, já te amei, já costumei me ver Espera assim, você me enganou e me fez chorar E vem me dizer que choras por mim Você chora, 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 e também quer me fazer chorar Você chora, 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 você chora, é pra me enganar Você chora, 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 é pra me enganar E também quer me fazer chorar Sei que tu sofre, vive chorando Pois tratou a dano, quer me ver Você chora, chora, é pra me enganar Você chora, 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 e também quer me fazer chorar Não teve pena da minha dor O seu amor me fez chorar Sinto a falta dos carinhos Não posso mais, não posso acreditar Eu sou gaúcho, eu sou muito forte No Rio Grande é que eu fui criado Sempre viajando eu faço transporte O meu destino é negociar com o gado Tenho um cavalo que o nome é Granado Trinta e oito de Cabo de Prata Com caixa azul e bota sangonada Eu me olhando pra fazer serenada Conheço tudo o meu Brasil amado Já viajei por esse mundo afora Com minha estampa de cabra Largado, saudade Eu deixo o banho, eu vou-me embora Mas até hoje ainda sou sorteiro E muito logo não quero casar Tenho o prazer de ser um boiadeiro Amor, cidade, eu quero gozar Desejo a todos uma boa sorte Felicidade a meu companheiro O rano, nome de um gaúcho Forte e adeus Rio Grande, povo espiritaleiro Viver um sonho tão gozado Com um violeiro e foi gazão São Gonçalo, homenageava Santo Antônio e São João Gostei de ver Santo Antônio e São João São Pedro e meio da chave Trouxe um bruto a tordição Gostei de ver Gostei de ver O baile lá na tuia Foi até o amanhecer Gostei de ver Gostei de ver O baile lá na tuia Foi até o amanhecer Uns dançava no salão Porém outros no terreiro Eu gostei do entusiano Foi da sobra do festeiro Gostei de ver Foi a sobra do festeiro Depois de comer batata Foi dançar lá no terreiro Gostei de ver Gostei de ver O baile lá na tuia Foi até o amanhecer Gostei de ver Gostei de ver O baile lá na tuia Foi até o amanhecer Gostei de ver Também tava lá na festa O tatuio do Andurau Eu fiquei ademiado Da atitude do Nholau Gostei de ver A atitude do Nholau Emprestou a dentadura Gostei de ver Gostei de ver O baile lá na tuia O baile lá na tuia Foi até o amanhecer Gostei de ver Gostei de ver O baile lá na tuia Foi até o amanhecer Gostei de ver E mulher de fala grossa Que rapaz falando fino Também vive Carça curta O baile O baile do hino Gostei de ver O baile do hino Num banzé de pega-pega Parecia dois meninos Gostei de ver Gostei de ver O baile lá na tuia Foi até o amanhecer Gostei de ver Gostei de ver O baile lá na tuia Foi até o amanhecer O baile lá na tuia Foi até o amanhecer O baile lá na tuia Foi até o amanhecer O baile lá na tuia Foi até o amanhecer Mineira dos olhos pretos Que me domina, meu coração Mineira dos olhos pretos que me ilumina meu coração Vale mais do que um tesouro, seu dente claro chumado a ouro Vale mais do que um tesouro, seu dente claro chumado a ouro Ai mineinha, faz só tempo que passar, você ainda vai ser minha Ai mineinha, faz só tempo que passar, você ainda vai ser minha Quando me aperta a saudade, eu saio nas janelas e choro Quando me aperta a saudade, eu saio nas janelas e choro Eu vejo seu retrato e tu é o que eu mais adoro Eu vejo seu retrato e tu é o que eu mais adoro Ai mineinha, faz só tempo que passar, você ainda vai ser minha Ai mineinha, faz só tempo que passar, você ainda vai ser minha Mineira, tu é o meu amante, no meu peito tá gravado Mineira, tu é o meu amante, no meu peito tá gravado Arregando o teu sembrante, no pensamento por todos os lados Arregando o teu sembrante, no pensamento por todos os lados Ai mineinha, faz só tempo que passar, você ainda vai ser minha Ai mineinha, faz só tempo que passar, você ainda vai ser minha Você apareceu em minha vida E venho alegrar o meu viver Sou feliz, junto ao seu lado querida Sinto em mim, nova vida renascer Você é a criatura mais famosa Você é a dona do meu pensamento Entre todas, considera mais vitosa Venha a pureza, dor no ar, no firmamento Seu sorriso para mim é alegria Os seus olhos iluminam meu caminho Sua face é rodada e tão macia Na sua ausência eu me sinto tão sozinho A minha vida hoje é bela e florida Tudo isso eu agradeço a você Sou por muito na hora da despedida Vem me deixar, eu sou capaz de enlouquecer Você será o encanto do meu lar Será a fonte da minha felicidade Serei guiado pela luz do seu olhar É tão rica de amor e de bondade Construiremos nosso aninho de amor Você então ali será minha rainha A nossa vida será um jardim de flor Porque meu bem você será Somente minha Meu São Paulo tá gozado Ninguém sabe como é Tem gente que não se sabe se é homem ou se é mulher Toda mulher é São Maria Todos os homens é José Todos os homens é baiano Todos os piores é Belé Eu conheço certo alguém que casou há poucos dias É um sujeito esquecido da palavra fina e macia Deu liberdade pra esposa fazer o que ela queria Tomeça quanto é demais e até o santo desconfia Eu conheço uma mulher Vive sempre no toalete Se pintando e se arrumando pensando que é verdade Pinto é quando é demais Sou crente e também derrete Tô vendo que vai crente Dia ela sai pintando o santo desconfia Eu conheço um jogador Tenho dó daquele moço Jogou a roupa do corpo Jogou a roupa do corpo Até o lenço do pescoço Hoje lá na casa dele Teve um grande arvoroço Sem ter nada pra jogar Jogou a sombra no poço Eu conheço um veganista Vou falar pros meus ouvintes Quer fazer uma breganha Mas sei que ninguém consente A mulher dele tá velha Ele quer fazer o seguinte Droga véia de quarenta Por duas moças de vinte Companheira firma ao peito Vamos cantar bem direito Não vamos mostrar defeito No estilo nordestino Eu sou filho de baiano Neto de paraibano Mas sou piracicabano Que cantou desde menino Apesar de eu ser paulista Mas no estilo nordista Qualquer cabra eu ensino Eu cantei nas alagoas Eu ganhei de gente boa Doce de um alagoano Quando eu cheguei na Bahia Eu cantei com o boy macia Com meu peito em dentro e minha A baiana da dizia Viva o piazicabano Eu cantei dentro da linha Dentro da profissão minha Balancei o chão Eu cantei dentro da linha Eu cantei dentro do norte Eu fiz de violeiro forte Nunca precisei de sorte Para me sair vencendo Até o presente momento Não é por convencimento Eu tenho pressentimento Que nunca saio perdendo O meu verso é bem cantado Além disso é caprichado Conforme vocês estão vendo Eu entro na cantoria Da noite eu faço o dia Eu no campo da poesia Com nada não me atrapalho Já to bem violeiro macho Derrubei o seu penacho Odeio cabra por baixo Eu dou tomo Mas não caio Se onde a Deus me chama Eu morro e deixo a fama E minha fama dá trabalho Vendo lábios que outros beijaram Não tem mais o perfume que é fina Tantas vezes se dá Que eu morro e deixaram Que tu era para sempre minha Afinal tudo foi falsidade Da maldade tornaste a rainha Hoje voltas arrependida Por estar esquecida No mundo sozinha Hoje voltas arrependida Por estar esquecida No mundo sozinha Tu pensaste que a culpa é sua Que hoje em dia Hoje voltas arrependida E hoje em dia sofrer Nem deixe Mas tudo que é tão pouco dura Não tardou eu em te visitar Seu cabelo é neve plumatura Sua fase eu vim te beijar Não me peça fugiu a nobreza E a beleza não quer te deixar Mas agora arrepende o que fez E jamais outra vez tu até me enganar Mas agora arrepende o que fez E jamais outra vez tu até me enganar Música Adeus meus pais, adeus meus irmãos Eu vou-me embora neste rincão Levo saudade, vem maltratando De quem eu deixo aqui chorando Adeus Sampina, adeus meu gado Adeus morena, do meu sagrado Adeus Sampina, adeus meu gado Adeus morena, do meu sagrado Terra querida, onde eu nasci? Adeus Sampina, adeus Sampina, adeus meu gado Adeus morena, do meu sagrado Adeus Sampina, adeus morena, do meu sagrado Foi, 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 foi-se embora E não voltou Foi, 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 foi-se embora E não voltou A morena que eu amava Para sempre me deixou E hoje eu vivo Neste mundo tão sozinho Sem amor e sem carinho Sem ninguém pra consolar Aquela ingrata Que eu amava com loucura Foi perversa a criatura Só serviu pra me enganar Se ela abortasse No meu braço novamente Tudo era diferente Acabava minha dor Mas é inútil Sei que isso é impossível Pois aonde ela vive Ela tem um novo amor Lá bem distante Sem querer seus olhos choram A saudade te devora Quando a lembra em alguém Meu coração Que sofre por querer bem Meu suspiro vai e vem Mágoa do chorar também Mágoa do chorar também Meu coração Doe Meu coração Meu coração Meu amor Eu conheço O dono dela O nome Eu falo depois Coração que ama Um É pecado Ou ama Dois Penso nela todo dia Tudo instante, toda hora Vivo chorando por ela E ela por mim não chora Se ela vai me impedir Coração que sobe mais Eu daria o meu pra ela Fazia o que ninguém faz Nosso pai sofreu uma cruz E morreu por tanta gente Eu também vivo sofrendo Por um por ela somente Quem tem seu amor não deixe Não procure quem não vê Procura não vai sofrer Deixando sofrer também Bom dia desse passado Fiquei muito desgostoso Por ver meu nome na dança Fiquei sentindo e nervoso Quem fala mais do meu nome Tem despeito e é invejoso Nem que eu quero cantar feio Mas meu peito é caprichoso Tenho dano e natureza Quem me deu é o poderoso Eu com a viola no braço No gatilho eu sou tremoso Eu canto sem fazer força Com esse meu peito choroso Eu ler o que fosse o medo Fica todo remortoso Você pensava que é doce Mas é muito amargoso Quem fala da vida alheia Não pode ser religioso Doce tema que eu cantar Não ofendo companheiro É coisa que eu acho feio Um violeiro traiçoeiro Quanto mais balada é mim Eu subo que nem morteiro E quando chegar nas nuvens Eu quero escrever um letreiro Dizendo viva Jesus Oh nosso pai verdadeiro Eu deixo tocando viola Pra mostrar que eu sou violeiro E quando chegar na terra Valor o Brasil inteiro A minha viola é uma indústria Que ganha muito dinheiro É eu mesmo que recebo Não preciso tesoureiro Pra contar nota de mil Tenho três ou de G No alto da vela Que mora uma paulista Que atrapalhou meus passos Foi numa sala de dança Eu vi aquela criança Jogada de braço em braço Senti uma paixão por ela E pontei o nome dela Aquela linda moreninha Foi respondendo contente Sorrindo e mostrando contente Eu me chamo Terezinha Daquela hora em diante Eu me armou do estante Como uma rosa na roseira Cadeiro com brilha no lado Nos homens para amado No molho ardefe de cera Mas tudo foi ilusão Eu cheguei à conclusão Que o seu amor não convém Pois é o coração perdido Que agrada o inundido Que não pertence a ninguém Sei que você não me ama Sei que você não me adora Gostaria de saber Por que é que você chora Gostaria de saber Por que é que você chora Já vieram me encontrar De você falar De você falar de mim Você falar é por despreito Eu não sou de orgulho assim Você falar é por despreito Eu não sou de orgulho assim Minha mãe sempre descia Pra não gostar de você E você era fingida Não sabia proceder E você era fingida Não sabia proceder Esse mundo é mesmo assim Tudo cheio de ilusão Eu amei essa ingrata Só me fez ingratida Eu amei essa ingrata Só me fez ingratida Esta noite eu tive um sonho Eu fiquei imaginando Sonhei que a viola e o sertão Os dois tava conversando A viola reclamava O sertão tava falando Só tem ver os bandeirantes Minha escolha vai mochando E a viola sentida Com as gordas solucendo Dizendo que já foi árvore E já deu flor muitos anos Neste meu braço labrado Teve passar o cantano Hoje eu sou uma viola velha Com minhas cordas chorando O sertão arrescondeu Não sentindo e suspirando Chaves de um Brasil de verde Mas foram me derrubando E as minhas folhas seca O fogo veio queimando E as cinza das queimadas O vento veio nevando O pavão não jane mais Na arde que tá posando Até a estrela do céu Seu brilhão Foi se apagando As abas foram sumindo E as ferras se afastando Os passarinhos reclamam Da fome que tá passando Na Bahia tem Na Bahia tem Pai a minha linda Que sabe amar e querer bem Na Bahia tem Na Bahia tem Pai a minha linda Que sabe amar e querer bem Só quem já foi na Bahia Revolvou o Matapá Sabe que estando longe A saudade aperta e tem que cortar Sabe que estando longe A saudade aperta e tem que cortar Na Bahia tem Na Bahia tem Pai a minha linda Que sabe amar e querer bem Na Bahia tem Na Bahia tem Pai a minha linda Que sabe amar e querer bem É bonito a gente ver Na baixa do sapateiro Aquelas baianas lindas Aquelas baianas lindas Vender cocada O ano inteiro Aquelas baianas lindas Vender cocada O ano inteiro Vou contar uma triste história Só a data eu não me lembro Isto se deu em Goiás Numa tarde de dezembro Quando eu subi da notícia Meu corpo ficou tremendo Foi um caso comentado Que tudo ficou sabendo Um casal tinha três filhos Seis anos tinha o mais velho Dois meses tinha o mais pequeno A mulher levantou cedo Que o marido ela pediu Precisa matar o corpo Ele então se apreveniu Sangou o corpo no chiqueiro E com pai ele cobriu E depois de sapecado Doendo as partilhas E trouxou o corpo adentro Ai, pra adiantar Pegou o almoço E pra roça ele partiu Um menino inocente O maiorzinho dos três Pegou seu irmão do meio Com dois anos E argumei Com a faca que matou O corpo vim Com duas ou três E depois cobriu De paia Do jeitinho Que o pai fez Com as mãozinhas Sanguentadas Agora eu vou saber Vem cá O coitinho Que eu matei A mãe tava dando banho Num filho recém-nascido Quando viu essa tragédia Coitada Perdeu o sentido Deu tamanha passorada Que deixou o filho estendido E gritando como louca Correu foi chamar o marido Quando os dois chegarem Casarem O filho que tava na água A boboidinha morrida Neste quadro doloroso Já com a força enfraquecida Vendo os três filhinhos mortos Resolveram Tirar a vida E pegaram os três filhinhos Pra fazer a despedida Depois os dois se abraçaram E tomaram por mesquida Terminou a família inteira Só ficou a triste história Que jamais será esquecida Ajuda meu companheiro Bata firme no compasso Certo, os violeiros de fama Quer fazer nós de palhaço Na altura que eles cantam Na viola baixa um traço Se eles tem peito de bronze Nós temos peito de aço Esses violeiros de fama Esses violeiros de quira Eu comparo com os gatos Que de dia estão dormindo Pra de noite pegar o rato Recebe moda nas cartas Desse escandador do mato Depois que fica servido Chama os caboclo de pato Esses violeiros de fama Querem ser os campeonatos Se eles têm algum amigo É porque são carrapato Pra aumentar os seus cartaz Anda dando o seu retrato Espé é meio de negócio Pra desapertar o sapato Esta carapuça vai Precês, caipirinha, guapo Que despreza a própria classe E vive batendo papo Diz que nós temos remendo Remendo pra nós é trapo Celeste, embolcado e cobra Comida de cobra é sal Me desculpe, meus colegas Se no caos eu me debato Sou amigo dos amigos E como no mesmo prato Se for pra levar por mar Eu sou mesmo ruim de fato Passar por cima de nós Só se for avião ajado Moreninha tão faceira Que me fez tanto pena Amanhã eu vou-me embora Não sei quando eu vou voltar Vai julgar teu triste E tanto lenço branco Eu vou deixar Vou levar saudade Essa pessoa no caminho Eu vou chorar Vou cumprir a minha sina Adeço é tatrovador Lembrarei por toda a vida Seu rotino encantador Olha o que é aqui Neve ou amanhã Não mais neve Adeus terra Que eu nasci Adeu amor meu bem Querê Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quanto mais antes vou regressar para acalmar meu coração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para dar fim no sofrimento, qualquer momento vou consertar Para casar com a moreninha, maiazinha, minha paixão Música Na Itararaquarense tinha um rico fazendeiro E tinha um filho pequeno, era seu único herdeiro Foi consultar uma cigana, veja o triste desespero O seu filho vai ser morto no chifre de um pantaneiro Mas ele não conformava com o que a sorte dizia E bem longe da invernada uma casa construía Você ficou com o que a cidade dizia O seu querido filhinho que ali dentro ele vivia Muitos anos se passou e o filho do fazendeiro Vi como os vale fechado cresceu como um prisioneiro Certo dia disse ao pai Me leve lá no mangueiro Quero ficar conhecendo o tarde boi pantaneiro Música O ricaço não queria o seu filho contrariar Já mandou matar o boi pro filho poder olhar E depois do boi já morto sem perigo apresentar Pra conhecer o mistício seu filho ele foi buscar Música Chegando no matador rapaz se admirou A primeira vez na vida que um boi ele enxergou Foi a rodear o mistício no seu sangue escorregou Caindo em cima do chifre que seu coração varou Música Vendo seu filhinho morto quase louco ele ficou Chorando desesperado desse jeito ele falou Adeus meu filho querido a sorte me derrotou Cumprindo assim na maicada destino que Deus marcou Música O assistente amor eu nasci pra te amar O pé é um beijo gostoso que um dia eu vou te roubar Música Você é meu coração que vive sempre a pena Música O T quer dizer que eu digo com você vou me casar Música O E quer dizer o erro você fez de prevenção O F foi uma flecha que parou meu coração Hoje foi com muito gosto que eu perdi a sua mão Música Guarda foi a hora triste que você falou que não Música Música O E quer dizer o Ima que você tem no olhar O J é o juramento que eu jurei de te amar O L é a lembrança que eu cansei de te mandar Música O N tu é mardosa sem resposta me mandar Música O N quer dizer nunca eu te deixarei rosinha Música O O são a oração que eu rezo na cabelinha O que foi uma promessa que eu fiz pra você ser minha O que quer dizer que quero para sempre moreninha Música O R que dizer riso ai ai O que você me enganou ai ai O S pra mim foi sonho ai ai Pra mim tudo se acabou ai ai O que é dizer o Nido ou ver com quem boy merece Oxi morro no chatei Caboclo chora e padece Doze de mim do zombaste Coração nunca esquece Eu morro por teu desprezo Eu morro por teu desprezo A lei que rezou a pé Música Música Amém. Não me esqueço aquela noite, que fiquei te conhecendo, nossos lábios se encontraram, quantas juras de amor troqueou. Meu coração bateu mais forte e de repente, até chorei de contentamento, deixando a cicatriz de uma paixão, que machuca e dói a todo momento. Você é a luz, que ilumina o meu viver, a minha vida não tem prazer longe de você. Nosso amor ficou na história, não me sai do pensamento. Para mim serão a vitória, receber teu consentimento. Assim depois eu viverei só pra você. Vamos viver, junto para sempre. Você é a luz, que ilumina o meu viver, a minha vida não tem prazer longe de você. Música 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 Música